Salve rapaziada, aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube, agora se liga nesse episódio Inclusive você rameleu com ela Ramelei, desculpa mano Bruna Luiz Tava combinado semana passada você vir Ai, você se cagou todinho, desculpa, não era isso que era pra falar Teve desentirinho Caralho, se cagou todinho Não, foi a primeira vez que eu tive um problema e vomitei Sério? Eu comi camarão mano, aí eu fiquei muito zoado, parecia muito uma desculpinha pra não fazer o bagulho Eu fiquei em casa chorando Mentira, me caguei também que eu sou parceira Mas desculpa, mas estamos de volta Obrigado por ter topado na outra semana já, imagino que a sua agenda deve ser uma doideira também Não menino, não tenho feito muita coisa não, nossa, 3,5 eu marco pra coçar a virilha, 4,5 é pra fuxicar a vida dos outros Não, tô brincando, tenho trabalhado bastante sim Fofoca eu amo Mas deu certo, que bom, mas imagina, saúde é saúde, gente E se cagar é se cagar Tô ótima, tô ótima Vim produzida Vim toda produzidinha, o pessoal falou reage, banho cropped Reagi muito, inclusive meu cropped, ó, muito curtinho Cropped é camiseta curta? Cropped na verdade, ele é a camiseta embaixo da teta Só que veja, eu não sou a pessoa que segue moda, só sigo a moda quando a moda me ajuda a ser mais biscate Então é isso, meninas, me sigam para a moda biscate A moda biscate é boa É, aí eu vi a Virginia, que é uma grande influenciadora, com esse cropped que mostra a teta É um puta especial de comédia, assim Conteúdo para você sentar na frente da TV mesmo Não vê nem no celular, vê na TV Pega uma pipoca, reúne E relaxa, dá risada E relaxa para dar risada, tá incrível Isso no seu canal no YouTube? Isso no meu canal no YouTube Ô gente, já vai procurar lá É Bruna Louise também Bruna Louise, exatamente É isso que eu ia te perguntar, tipo, já que você criou essa hashtag aí Como que tá a cena hoje das minas no stand-up, mano? Nossa, crescendo muito, 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 muito Até que enfim, assim, a gente realmente tá com uma nova geração de mulheres, assim Cara, com muito talento Tipo, umas minas vindo com, sabe, fogo no zóio mesmo E se sentindo talvez mais seguras para fazer também, né? Muito, é, nossa, tá crescendo bastante, assim A gente tá bem animada, bem feliz Que agora tem uma variedade muito grande de mulher fazendo, sabe, tá? Então, se você que tá assistindo Ah, eu não gosto da Bruna Bruna não tem graça, beleza Mas não fala que a mulher não tem graça Porque eu sou só uma, gente Então dá chance Porque as outras meninas são complexas Ah, tá, infelizmente eu sou meio burra Não, é que a gente não avisou Então, é, dá chance para as meninas Porque a gente é completamente diferente, entendeu? Então, se você não gosta de mim, fico triste É... Mas talvez você se identifique com outra, né? Exatamente, exatamente Cada uma tem um tipo de humor, sabe? E nesse projeto, esse primeiro episódio Eu tô com mais três comediantes Cada episódio eu tô com mais três Então, são doze mulheres no total Não é possível que nenhuma, sabe, te pegue Que você vai se identificar com nenhuma Eu acho muito improvável, de verdade E por que você criou essa parada? Tipo, pra dar... Eu sei, né? Pra dar força Então, mas olha que curioso Eu era a mulher competitiva Eu era Eu era muito, assim Você queria ser a número um Eu queria ser a melhor Ai, eu vou ser a melhor Nananana E daí demorei muito tempo pra entender Que eu não precisava ser a melhor Que tem público pra todas, sabe? Que tem, sim Gente, olha o tamanho do Brasil Nossa Dá pra... Cara, todas as comediantes que estão no stand-up Hoje no corre Estarem lotando teatro Eu não preciso ser a única E quando eu me toquei disso Eu vi o quanto eu tava sendo egoísta E aí, como hoje o meu canal é o maior canal dentro do meu nicho, né? Que é... Eu sou a maior mulher do stand-up com mais inscritos Falei, por que eu não uso essa minha voz? Pra mostrar mais, né? Pra mostrar mais, entendeu? Nossa, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim Tipo, porra, as meninas são incríveis A recepção... Eu lancei ontem às oito Os comentários, a galera tá amando Tipo, puta, que bom que você me apresentou essas meninas Ou já conhecia fulana, mas não conhecia fulana Que demais Assim, a gente tá muito, muito feliz com o retorno E que bom que a gente tá bem servido, né? Também de humor Muito, gente De mulheres com vontade de fazer E fazendo bem pra caramba Fico felizão E eu acho isso da hora Acho que quanto mais pessoas fazendo Mais pessoas vão também te conhecer Claro Porque o nicho todo cresce, entendeu? A comédia e a stand-up toda ganha É óbvio Por exemplo, a gente ganhou muito Quando o Ventura estourou Porque o stand-up inteiro estourou junto O stand-up voltou a ser muito falado, né? Exatamente Voltou a ser aquela loucura de que foi em 2011, lembra? Exatamente A gente teve um período, uma barrigada Que a primeira geração de Danilo, Rafinha Foi muito alto Nossa, os caras ganharam muito dinheiro Lutaram muito teatro Aí eles foram pra TV E o stand-up deu uma mornada A gente nunca parou Mas o stand-up deu uma mornada Quando o Ventura estourou Cara, olha o movimento que veio junto Aí quatro amigos estouraram Aí olha o tanto de humorista grande hoje Que tem lutando teatro, sabe? Então é bom pra cena Pra gente, é do caralho E ó, sempre falei isso pro Ventura Que acho que é um dos caras mais próximos que eu tenho O Ventura ou o Batata também E eu falo Mano, isso aí que vocês fizeram Eu acho E eu pago muito pau Porque eu vejo Não sei Deve ter gente que não é Mas pelo menos os que me cercavam ali Eles eram muito unidos Pô, o Ventura acho que morava com oito caras Nossa, a gente é muito amigo A gente é muito amigo A gente é muito amigo Assim, é bizarro A gente nem precisava ficar tanto tempo junto Mano, eu vi umas histórias do apartamento deles Não sei se ele morava nesse AP ainda Mas no AP que ele morava ali Ele tinha um palquinho, mano Pra ter essa piada com os amigos Eu falo, mas você é muito louco Sempre trabalhando Sempre pensando, tipo Ia ajudar um moleque que tá vindo de longe Não, essa mina é muito foda Vem pra cá e fala com nós A gente muito tem esse movimento Porque a gente realmente entendeu Que um cresce, a cena cresce E não tem porquê essa competição não existe A gente vai lotar teatro Eu vou lotar meu teatro E você vai lotar o teu teatro E você vai lotar o teu Não tem porquê a gente não se ajudar, sabe Então a gente entendeu isso Já tem um bom tempo E a gente é uma galera que realmente se ajuda Até é engraçado você falar isso Porque teve alguns comentários no vídeo Que, né, no Juntas ontem Da galera falando Nossa, é incrível como o stand-up Dá pra ver que vocês se ajudam E a gente se ajuda mesmo Tanto que quando você entrar lá no Juntas Tem, cara, comentário de um monte de comediante Porra, Bruna, que legal Os meninos arrasaram e tal Então a gente tem esse movimento de Gente, vamos jogar todo mundo pra cima, sabe? O Thiago, ele é muito 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 Tem muito essa pegada de ajuda O Thiago tem até meio de paizão Ele dá conselho E tal Achando engraçado Mas a gente tem muito essa coisa De vamos se ajudar, sabe? E eu também mendigo ajuda meu povo Nossa senhora Mano, então Eu peço pra todo mundo Neste saco Eu lembro muito de você no YouTube Com a Kéfera Mas você sempre foi Você sempre foi comediante? Sim Achar que você era atriz No começo Não, então Quando eu comecei a fazer vídeo com a Kéfera Eu já fazia stand-up Só que foi bem nessa era mais morna Do stand-up Mas eu já amava E daí Quando eu comecei a fazer vídeo com a Kéfera Eu até errei muito Em me afastar um pouquinho de stand-up Quando eu voltei Os moleque estavam começando a explodir Aí eu já contei isso em vários podcasts O Afonso me deu uma Tipo E aí? Tá fazendo o que na tua vida? Caralho Vai fazer stand-up ou não vai? Porque você tá fazendo ou não é stand-up Porque eu só repeti o meu texto, né? E daí Depois Eu acabei voltando E ainda consegui pegar o hype Por muito tempo Achei que eu não ia conseguir pegar o hype Mais os moleque Falei Nossa, eles tão surfando uma onda Que eu fiquei muito pra trás Só que realmente faltava uma mulher, né? Falta ainda Tipo Só tem Nesse hype ainda Só tem eu ir Agora é por isso que eu tô trazendo as meninas Falei Gente, vamos todo mundo Que essa onda dá pra todo mundo surfar Sim Eu acho que stand-up tem uma vida muito longa ainda Sabe? Não acho que é uma coisa de momento Não, também acho que não Stand-up existe nos Estados Unidos Há muito tempo Há muito tempo E a galera ama Tipo É uma parada que é muito consumida nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Por isso que eu não acho que aqui é um hype É Eu acho que a gente Tá estabelecendo Uma nova maneira de consumir Na verdade Pô, o Rafinha que mora lá Conversando com ele Falou que tipo A cada esquina tem os dois, três bar Muito louco isso De comédia E a galera consome nos Estados Unidos Mesmo o comediante não sendo conhecido Entendeu? E é isso que a gente tá lutando aqui no Brasil ainda Aqui a galera ainda tá um pouco Tipo Ah, não sei quem é Não vou Mas tá começando a ter Por isso que é tão importante a existência do comedy club Isso que eu ia falar Porque daí a galera vai Ah, tipo Porra, eu fui lá ver Sei lá Fui lá ver a Bruna Mas tem mais cinco É E a minha experiência foi legal Nossa, uma noite gostosa Tomei um negocinho Me diverti O show foi bom Ah, hoje tem pessoal que eu não conheço Mas vou lá Aí chega lá e a noite é do caralho E daí cria-se esse hábito Entendeu? E isso é ótimo Você acha que o Comedians ajudou muito?